Olá a todos vocês que acompanham as produções e as videoaulas do Projeto Vamos Ler, a Geração Digital. Hoje chegamos ao quarto episódio da série especial de videoaulas da parceria entre o Projeto Vamos Ler e a Continental. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, nós vamos falar sobre a empatia e a importância do cuidado e respeito com o próximo, baseado também nas diversas ações já realizadas pela Continental aqui na cidade de Ponta Grossa. Então, para melhorar nossa videoaula de hoje, vamos aos conceitos sobre esse tema tão importante. Então, para começar, o conceito de empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende. É a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras, está intimamente ligada ao altruísmo, amor e interesse pelo próximo. É a capacidade de ajudar. A empatia também ajuda a compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma como outra pessoa toma as decisões. Com origem no termo em grego empatheia, que significa paixão, a empatia pressupõe uma comunicação afetiva com outra pessoa e é um dos fundamentos da identificação e compreensão psicológica de outros indivíduos. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é ser uma pessoa empática. Então, ser empático é se identificar com outra pessoa ou com a situação vivida por ela. É saber ouvir os outros e se esforçar para compreender os seus problemas, suas dificuldades e as suas emoções. Quando alguém diz, houve uma empatia imediata entre nós, isso significa que houve um grande envolvimento, uma identificação instantânea. Para ser empático, é preciso conseguir ultrapassar as barreiras do egoísmo, do preconceito ou do medo do que é desconhecido e diferente. A empatia pode ocorrer em todos os tipos de relacionamentos humanos, nas relações familiares, nas amizades, no ambiente de trabalho e até mesmo com pessoas desconhecidas. Nas relações pessoais, a empatia pode ser fundamental para a compreensão de dificuldades das pessoas com quem se convive, ajudando a diminuir e evitar conflitos. O mesmo pode ocorrer no ambiente de trabalho, já que a empatia pode ajudar que um colega compreenda as dificuldades enfrentadas por outro. A empatia entre pessoas que não se conhecem é a mais difícil de ocorrer, já que se caracteriza por um sentimento de compreensão com uma pessoa com quem não existe nenhum vínculo de afeto. Entretanto, é importante saber que a empatia é um sentimento que pode ser praticado. Uma das maneiras de exercitar a empatia é treinar manter um olhar de afeto sobre as necessidades de outras pessoas. Então, agora, a gente vai ver um pouquinho dessa relação estreita da Continental e a sua contribuição com esse tema, também através das diversas ações já realizadas por ela. Então, para falar um pouquinho da relação da Continental com a empatia, uma das metas do pilar de sustentabilidade com a Titec é a participação social. Por meio de ações sociais são promovidos, então, o envolvimento dos colaboradores em campanhas e atividades que beneficiam entidades e grupos de pessoas carentes. Esse também é um quesito muito importante, então, na empatia, que é a preocupação com o próximo. Então, dentro dessas ações, elas vão abrangir públicos como crianças de escolas públicas, residentes de asilos, famílias de mães solteiras, entidades de recuperação de pessoas envolvidas com drogas e alcoolismo, entidade de apoio a pessoas sem abrigo e entidade de assistência a pessoas com deficiência física e mental. E agora a gente vai falar um pouco sobre as ações que já foram realizadas pela Continental nessa área, então, de respeito, de zelo e de preocupação com o próximo. Dentro desses projetos, então, a gente vai destacar, por exemplo, dessas ações que já foram realizadas, projetos para a prática de futebol por crianças, funcionários que puderam comprar, então, alimentos e vegetais saudáveis de uma entidade na Contitec, a arrecadação e doação de brinquedos e roupas para crianças, a Continental também já realizou a arrecadação de cartas de Natal e de produtos de higiene para residentes de asilos, realizou também o envio de kits educativos sobre a região, alcançando mais de 11 mil crianças, também realizou o Programa Estadual e Público de Concessão de Impostos, o ICMS, para projetos de cultura, então, a destinação de recursos para esses projetos, já realizou também, em comemoração, os 150 anos da Continental, o plantio de 150 árvores nativas em uma área de preservação ambiental, a doação também de respirador, a Continental doou, então, por um alto desempenho respiradores, no caso, unidades de alto desempenho de respiradores e máscaras, ao Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, localizado aqui em Ponta Grossa, destinados a atender pacientes com insuficiência respiratória por Covid-19, então, no auge da pandemia, no momento mais crítico, a Continental demonstrou, então, essa preocupação com o próximo, realizou também, então, a doação de roupas durante o período do inverno, a celebração da Páscoa para crianças e jovens com deficiências mentais e físicas, e também, então, destinou verba e concessões, então, para o espetáculo de teatro, que conta a história da imigração no estado do Paraná. Também temos, então, as ações realizadas dentro das ações realizadas pela Continental, o espetáculo Cicense, hoje tem circo na praça, tem, sim, senhor, a doação de imobiliário à APAI, e também, então, durante a Semana do Agradecimento, uma ação em parceria com a ONG SOS Bichos, onde a Continental realizou, então, uma feira de adoção de cães e campanha de doação para rações, para animais, então, de estimação. Também temos, então, entre as ações já realizadas pela Continental, a campanha de Natal, com 500 panetones distribuídos a moradores de rua, mais de 4.100 itens de higiene e limpeza arrecadados para a ProAlt, que é a Associação de Proteção aos Autistas, e também, então, a destinação de recursos para projetos de cultura, entre eles o patrimônio em miniatura, o palhaço, a bailarina e a alegria de estudar. Hoje tem circo na praça, tem, sim, senhor, edição é tempo de ser feliz, e o circuito de leitura de mulheres para mulheres. Então, com essas ações, né, que já foram realizadas pela Continental, e também com os conceitos que a gente apresentou sobre o tema, no caso, a gente quer que vocês tentem emplacar, então, durante o seu dia a dia, conceitos de empatia, reproduzir, então, essa preocupação e o cuidado com o próximo. Então, agora, para já encaminhar para o final dessa nossa videoaula especial de hoje, a gente vai às nossas sugestões de atividade, já tão tradicionais aqui no projeto. Então, como primeira sugestão, nós temos o texto. Então, em um gênero textual de sua escolha, explique como pretende ser uma pessoa mais empática. A nossa segunda opção seria uma fotografia, então, realizar uma foto que capte ações de empatia no seu dia a dia. A nossa terceira opção seria um vídeo, então, realizar uma conversa com um amigo ou familiar sobre os benefícios da empatia e do cuidado com o próximo. E a nossa última opção, então, em um debate, em sala de aula, vídeo ou texto, realizar, então, uma conversa sobre como aumentar a empatia no seu círculo de convívio. Então, é isso. Nós vamos chegando ao final da quarta produção especial da parceria entre Vamos Ler e Continental. Já passaram por aqui, então, nós já trabalhamos com temas como a mobilidade, o projeto Aterro Zero, que trata, então, sobre a sustentabilidade e o descarte correto de resíduos, e também, então, sobre a diversidade e a mobilidade. Então, esses três temas já passaram por aqui, e hoje, a gente apresentou um pouco mais sobre a empatia e a importância desse tema no nosso dia a dia. Agradecer muito a Continental, que possibilita que esse material e os outros três episódios sejam realizados, e também a todos os nossos patrocinadores, que permitem que todos os demais materiais do projeto Vamos Ler sejam realizados. Então, é isso. Chegamos ao final dessa videoaula especial de hoje sobre a empatia. Aguardo vocês em uma próxima produção do projeto Vamos Ler. Tchau, tchau.